Agora eu quero ler Hebreus capítulo 4, versículo 15 Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. É uma frase que fica difícil porque tem dois nãos na frase, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa. Se nós tiramos os dois nãos, a gente consegue entender a frase melhor. Porque temos sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. É isso que ele está dizendo. Por que que Jesus se compadece das nossas fraquezas? Porque ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui é uma outra coisa que nos gera empatia. É quando a gente passa por uma situação, sofre aquilo, sente aquela dor, e aí quando você vê alguém passando, você entende o que está acontecendo. E aí você consegue ajudar. E aqui também é uma maneira de nós entendermos o nosso sofrimento. Muitas vezes a gente passa pelas dificuldades justamente porque em algum momento Deus vai colocar pessoas no nosso caminho que a gente vai poder ajudar. Então se você ficar se vitimizando no meio da situação, você nunca vai conseguir primeiro sair dela e segundo ajudar outras pessoas. Se você tem essa necessidade aí, se você fica sempre se vitimizando, tem que tomar cuidado. Como eu falei, você não é um coitadinho. Tem pessoas que gostam de mostrar o quanto a vida dela foi ruim, porque ela é o jeito dela chamar atenção. Eu vou dar uma dica numa hora dessa. Eu sempre falo assim, e eu acho que eu já falei isso para algum de vocês, pois é, você realmente aconteceu tudo isso na sua vida. Você está vendo a coitada, mas eu estou vendo o vencedor, porque olha quanta coisa você aguentou, está em pé ainda, seguindo em frente. Eu acho que você é muito forte, eu acho que você é um vencedor. Mudou, né? É uma dica. Tem gente que, ah não, mas ela tem que desabafar. Ah, não, eu não tenho que desabafar, ela tem que resolver o problema dela. É, ué. Eu já falei aqui, quanto mais você fala e pensa sobre o problema, mais ele é reforçado no seu cérebro. Mais você vai enxergar a vida daquele jeito. Então tá bom, já sei. É, às vezes eu... A Beatriz me acompanha nos atendimentos. Às vezes a pessoa falou três coisinhas, eu falo, eu já sei o que eu preciso saber, não precisa continuar. Vamos fazer assim, assim, assado. Aí na hora parece que é duro, mas depois a pessoa sai mais leve, mudou de vida, aí ela vai... Eu realmente não precisava dar aquilo tudo. Às vezes é só uma carência afetiva sua. Você precisa que alguém ouça o quanto foi sofrido a sua vida. Mas, enquanto você continuar olhando pra sua vida como uma vida que foi muito sofrida, ela vai continuar a ser nessa vida. E como você quer que seja a sua vida? Você quer continuar que ela seja muito sofrida? Ou você quer aprender as lições que a vida te trouxe, crescer com elas e ter a capacidade agora de ajudar outra pessoa? Depende de você. Entenda, a sua dor, a sua ferida vai ser antídoto, tanto pra você quanto pra outra pessoa. Desde que você aprenda as lições e avance. Agora, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então, aqui, a primeira parte falou de Jesus. Essa parte falou do sacerdote. Que ele conseguia se compadecer e oferecer sacrifícios, por quê? Porque ele também estava rodeado de fraquezas. Aqui é um outro ponto. Você passa pela situação, você vence a situação, agora você tem condições de ajudar outra pessoa. Então, quando você vê uma pessoa errando, isso aqui é pra nos ensinar a não julgar. Por quê? Porque você não sabe. Olha pra sua vida. Tudo que aconteceu na sua vida. Todas as suas falhas, todos os seus traumas, todos os problemas, todos os seus desafios. Foi a vida de luta ou não? Sim ou não? Foi. A da outra pessoa também foi. E ela também é resultado das coisas que aconteceu na vida dela. Então, quando você vê alguém errando, alguém caindo, alguém falhando, não julga. Você pode ter o discernimento de que o que ela está fazendo é errado. Mas não julga, não aponta o dedo. Se você é uma pessoa que realmente conhece as suas fraquezas, como falou aqui, ele mesmo é rodeado de fraquezas. Se você tem consciência das suas debilidades, você não julga a outra pessoa. Aí você consegue se... Isso é o se compadecer, é olhar e falar assim, puxa, eu sei o que é você tentar acertar e não conseguir. Eu sei o que é você tentar resolver um problema e não conseguir. Eu sei o que é você querer saber que você tem capacidade pra fazer as coisas, mas parece ter alguma coisa travando e você sempre cai naquele mesmo buraco. Então, eu não posso julgar. O que eu posso fazer pra ajudar? Percebe como isso é empatia? As pessoas acham que é ser meloso. Que é ser, ai meu Deus, tadinho, vem cá. Não, não é isso. Ter empatia é você ter a capacidade de discernir que a pessoa está passando por uma dificuldade. De você entender que ela tem um problema, que ela tem debilidade. Que ela é resultado da vida dela. E que você vai ajudá-la. Você pode ajudá-la naquilo que não vai ferir você. Esse é o ponto. E falar não. Brasileiro tem uma dificuldade imensa de falar não. Uma vez eu peguei carona com uma irmã, que era alemã. A gente morava num lugar. Ela morava junto com a gente, no mesmo lugar. Não na mesma casa, assim. Era tipo um condomínio. Era um negócio que tinha da igreja, tinha um condomínio. Era um centro lá. E aí minha esposa e eu pegamos carona com ela. Tava ela e a filha. E minha esposa e eu atrás. Não tinha filha ainda na época. E aí nós entramos. Chegou na rua dela. Ela perguntou assim. O que é que te leva até a sua casa? O que o brasileiro fala? Não, não. Aqui tá bom. Eu vou andando. Mas dentro dele, o que ele falou? Ia ser tão bom que ela me levasse. Mas eu falei. Não, não. Não precisa não. Até aqui tá bom. A filha dela falou assim. Jefferson, ela é alemã. Se você falar não, ela para o carro aqui e você sai. E ela vai para casa e não vai ficar culpada. Porque é simples. Se você quer, fala sim. Porque se eu ofereci, é porque eu tô querendo levar. Se você falou não, é porque você não quer ir. Eu vou respeitar a sua opinião. É simples, né? Por isso que o povo acha que é meio frio. Não é que é frio. É que o negócio é prático. Ó, não gosto de comer isso aqui. Tá bom. Então não come. Né? Mineiro, eu quando eu cheguei aqui em Poço, eu ia visitar algumas pessoas, algumas famílias. Eu tinha que tomar cuidado. Porque eles gostam de receber você com um monte de comida. Então se você vai em três casas visitar naquele dia, como que você faz? E tem um outro problema. Se você fala não, ele fica ofendido. Né? Se você não come, ele vai achar que tá ruim, vai achar que você é metido. Sei lá. Então eu fui criando estratégias, né? Come um pouquinho de cada coisa, aí vai na outra visita. Come um pouquinho daqui pra não fazer desfeita. E ainda assim você sai estufado. É uma coisa cultural. Então nós temos que ter discernimento disso aí. E você entender também. Pode falar não. Não tem problema você falar não. Eu não posso. E se você não podia, tá bom. Não precisa se sentir culpado por aquilo. Amar o próximo como? A ti mesmo. Se você tá fazendo uma coisa e aquilo vai gerar dano pra você. Você não tá se amando. Então já furou o princípio. É limite até aqui. E você pode ter certeza. Na hora que você colocar esses limites, as pessoas vão te respeitar. Elas vão te respeitar mais. Por que que eu vou te respeitar se nem você se respeita? Então põe os limites. Sem se sentir culpado. E depois lida com esses sentimentos. Porque eles vêm. E aí você fica travado, né? Meu Deus. Devia ter ido. Devia ter falado. Como que ele vai falar agora? Ah, e o que vão falar de mim? No fim, esse sentimento é egoísta. Porque você está preocupado consigo mesmo. Você não está preocupado se você não ajudou o outro. É o que vão falar de você. O que vão pensar de você. O que vão fazer com você. Não tem empatia nenhuma. É egoísmo. Então tem que ser sóbrio nas coisas. É equilibrado.